Eu estou em segundo, Léo. Não, para filmar. Ah, foi primeiro. Segundo o que, Lodão? Eu estou em segundo, Léo. Ah, 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 ah. É, mas agora vai ficar em terceiro. Viu, dá o ar. Eu devia cá, tá? Não, não deu. Ixi. Oi, sou eu primeiro, sou eu só. Passou do Michael, Léo. Sou do Lá, não lá. Vai, 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 vai. Michael Douglas é o último. É tu, Gabriel? Vai, vai. Roda aqui, Lá, em Tratadinha. Estou em terceiro. Escolhe um aqui, Léo. Escolhe um. O que é outro? Eu estou em mal dentro dele. Calma, que falo. Vamos, calma. E eu? E eu? O que é outro? Meu Deus. O que é outro? Eu não sei. Ficar nervoso, não, Léo. O que é outro? Não vai ficar nervoso. O que é outro? É? É, é o que é outro. É, é o que é outro amigo. Gabriel, é o seguinte. É o que é outro amigo, Léo. O que é outro amigo aqui? O que é outro amigo? Se ele pegasse a mochada, eu vou dar tudo. Aprende? Aí depois vai colocar dentro. No momento que coloca dentro vai marcar. Se tu colocar ali naquele grandão, 10. Colocar ali naquele 20... Aí 20, tá vendo? Colocar o 20... Gire em qualquer canto! 10, 20, 20... Não, não rodou, já era! Rodou já era, rodou já era, tá meu? Pega, pega! Vai, vai! Eu escolhi um bicudão aí! Vai! Vacilou, tudo! É bandada, que bandada, rachada! Vai! É rachada! Melhor saber, isso aí é porque ele não pegou! Rachada, bandada, ó! Eu não sei o ponto não, Pris! Não pode colocar no 20, 10! Não pode colocar no 20, 10! Quatro! Mas aí não cai nada! Não, 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 não! Peraí, peraí! Pega aqui! Peraí! Peraí! Peraí, viu? Tá fora! Vai! Ah, o David é... Abaixou o churro na escada! O churro não enrola! O churro não enrola! Enrolau de cabeça pra baixo! Agora enrola de cabeça pra baixo! Agora enrola de cabeça pra baixo! Não enrola de cabeça pra baixo! Aqui não tá na máquina, não! Tá jogando isso aí, não! Cunhura! Tá jogando é currugal! Cuidado! Ei! Ei! Tem um bico menor aqui! Vai, mano! Vai! Coloca logo aí! Ei! Peraí, Tiago! Tem que pegar esse daqui, eu dou! Tiago, pega! Bora! Eu vou pegar um com o bico bico teu! Vai com a mão lá! Já tem a mão lá! Já tem a mão lá! Não, mas tem a mão lá! Vou rolar um 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 lá! Ei, garoto! Vou rolar um lá! Ei, Ronilson! Presta atenção! Aê, garoto! Vou rolar pra lá, ó! Você jogou o celular pra pôr! Cadê Marcos, Marcos? Peraí! 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 Pode rodar dentro da roda não, hein! Pode rodar dentro da roda não! Ei! Não! Ele pode ir não rodar pra puxar não! Não! Pede atenção! Pode ir não! Ei! Pode rodar pra puxar não! Pode ir não! 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 Vou rolar fora! Opa! 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 É tu! É tu! É tu! É tu, ó! Peraí! 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 Esse gato daí, mano! Cadê o meu filho? Eu por aqui! Ní! Esse aqui tá fora! Peraí! 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 Não tá valendo essa aqui, hein! Só essa aqui tanto mais! Não, eu só tô aqui! Não, é quem tirou, tá? Não tem nada, não tem nada! Todo cerado! Aê garoto! Vai, vai! Porque é muito bico deles! Vai garoto! Vai garoto! Vai garoto! Vai garoto! Vai garoto! Bota em si garoto! Boa garoto! Boa garoto! Hoje depois Botafogo e foi Vasco, disputando a campeona do fio do ele. Vai Vizinho! Agora! Esse bicho cabuz no cara, ele! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Dá-lhe só um toquinho nesse daí depois. Vai, tira logo ele! Tem que tirar ele todo mundo! Me dá lenta! Bora! Bora! Bota ali nessa hora! Tá com medo! É quase, vocês acertam! É rápido! É pra te ter um descenso! É pra te ter um descenso! Eu vou! Ficar só numa posição não! Levanta que é pra acompanha ele! Quando ele fizer assim, vai atrás dele! É pra acompanha ele onde ele tá! É ele! Entendeu? Para! Tu parou agora? É! Porque aí quando ele for, tu vai! Acompanha na hora de jogar! É, não dá não! Pra ele jogar tu acompanha, Larissa! Não fica só... Aí Larissa! Acompanha ele! Acompanha o cara! Acompanha o cara! Isso! De lá pra cá, Larissa! De lá pra cá! Ei, cara! Qual é, meu irmão? O que ele tá vendo? يا pato? Que är, meu irmão! É, está aí do meu irmão!